Nós temos hoje um orador, que é um grande especialista na área internacional. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós temos alguns dos avanços mais recentes nesta área de investigação, que combina intensidades luminosas extremas, e eu vou descrever um pouco o que é isso, e que tem esta particularidade de ser algo que nós conseguimos reproduzir, quer em laboratório, quer algo que está presente em cenários astrofísicos extremos, que nós ouvimos agora muitas vezes falar, como buracos negros e pulsares, esses objetos mais extremos. Eu confesso que tive uma dificuldade, foi deparei-me com a dificuldade de conseguir encontrar um conjunto de terminologia técnica, que nós estamos todos familiarizados em inglês, e encontrar as palavras certas em português. Portanto, se eu cometer algum erro, por favor, ajudem-me a melhorar esta componente. Este é o trabalho que é feito no grupo de leis e pulares, mas eu, em colaboração com colegas meus nos Estados Unidos, no MIT, em Princeton e na Universidade da Califórnia, Los Angeles, e tem um conjunto de simulações numéricas que eu vos vou mostrar, que permitem ilustrar estes temas que eu vou falar. E o meu plano para hoje é um pouco falar-vos, em primeiro lugar, da questão do nada do vácuo, do ponto de vista físico, como motivação para o que nós vamos falar, e depois falar um pouco de como é que os lasers ultraintensos nos estão a permitir compreender estas propriedades mais extremas da matéria e até do vácuo, como é que estas propriedades estão presentes não só no laboratório, mas como em cenários astrofísicos, e o que é que nós estamos a fazer para tentar compreender estes cenários, e o que é que o futuro nos reserva. E eu vou, ao longo desta apresentação, vou discutindo um pouco estes diferentes aspectos mais perspetivos. Para introduzir esta questão do nada do vácuo, eu gosto de citar a Stanford Encyclopedia of Philosophy, que tem uma citação do Martin Heidegger, que diz que o problema, a questão fundamental da filosofia é responder à questão, why is there something rather than nothing? Isto é uma questão que é transversal, que se nós olhamos para a filosofia, é transversal à questão da ciência e da filosofia, mas que os físicos também têm endereçado. Não exatamente da mesma forma que os filósofos, mas os físicos também têm tentado endereçar esta questão. Esta questão do vácuo e da sua descrição, da sua formulação quântica, é um aspecto fundamental para muitos dos temas que eu vou aqui discutir. De forma um pouco metafórica, como é que os físicos veem o vácuo? Os físicos veem o vácuo assim um bocadinho desta maneira. Um conjunto de flutuações de partículas, de pares, neste caso estou a representar eletrões e positrões, uns são vermelhos e outros são azuis, não é exatamente importante o que é que eles representam, o que é importante é que são pares que são virtuais. Formam-se, desaparecem, são pequenas flutuações. A nossa descrição é um bocadinho estas flutuações. É como se nós tivéssemos um meio que está a borbulhar, mas de facto as partículas nunca de facto se tornam reais. Isto é um bocadinho a descrição que nós temos do vácuo. Esta questão do vácuo é algo que é fundamental na física, porque no fundo é a descrição, é aquilo que sustenta a nossa visão para o espaço-tempo. Portanto, compreender estas propriedades tem sido sempre uma questão central da física teórica. E portanto, aquilo que é a nossa visão quântica do vácuo, sem a presença dos campos fortes da gravidade, foi um bocadinho desenhada por Paulo Dirac, que foi sócio correspondente aqui da Academia das Ciências, e Julien Schwinger, e é esta visão que nós temos agora construída. E o que eles refletiram um bocadinho é como é que nós podemos transformar estas flutuações, que são virtuais, em algo real. E a forma mais simples de olhar para isto, isto é atribuído a Wigner, vamos imaginar que nós aplicamos um campo elétrico, e nós temos estas flutuações de cargas positivas e negativas, e todos nós percebemos que ao aplicarmos um campo elétrico, se o campo elétrico for suficientemente forte, nós vamos conseguir afastar as cargas positivas e negativas de forma suficientemente rápida para elas se tornarem reais. E, portanto, a ideia é que nós temos aquelas flutuações, mas se estas flutuações existirem num campo elétrico extremamente forte, nós podemos afastar os eletrões de um sentido e os positrões de outro sentido. E, portanto, desde estas ideias do Schwinger e Dirac, que há muitas experiências, muitos desenhos conceptuais, que pretendem explorar estas propriedades do vácuo. Portanto, há muitas experiências que tentam responder a esta questão, como é que nós podemos explorar estas propriedades do vácuo. Eu não vou mostrar muitas equações, mas há um conjunto de equações que é importante nós termos presentes, são relativamente simples. A primeira equação tem a ver com a definição deste campo elétrico, a partir do qual estes efeitos quânticos começam a ser visíveis, que se designa campo elétrico de Schwinger, tem esta particularidade do ponto de vista dimensional de ser a única forma que nós conseguimos combinar aquelas constantes fundamentais, a massa do eletrão, a velocidade da luz, a carga do eletrão e a constante Planck, a forma dimensional das que combinamos para dar um campo elétrico, por coincidência, é este campo elétrico de Schwinger. E que determina qual é que é a probabilidade de nós produzirmos estes pares eletro-positoral. O parâmetro crítico aqui é a razão entre o campo elétrico que existe no nosso sistema e este campo elétrico de Schwinger. Quando este parâmetro é muito elevado, ou próximo de 1, nós estamos em condições em que estes pares podem ser produzidos em condições reais. Quando é muito menor do que 1, a probabilidade é muito baixa. Só para terem uma ideia, o valor é 1.32 vezes 18 voltos por centímetro, isto assim não quer dizer nada, mas, por exemplo, o campo elétrico terrestre, portanto, aqui há um campo elétrico, há uma diferença de potencial, é cerca de 100 voltos por metro. Portanto, a diferença de potencial entre o meu pé e aqui é cerca de 180 voltos. Portanto, é só para terem uma ideia, porque nós estamos a falar de cerca de 16 ordens de grandeza, ou 18 ordens de grandeza acima. O que é interessante é que esta quantidade pode ser definida em qualquer referencial de Lawrence, e portanto, nós, jogando com a física, com o facto de termos a relatividade restritária de dados, nós podemos ter combinações de situações de campos elétricos, sem que as coisas são um pouco menos exigentes do que este campo elétrico, mas, de qualquer maneira, eu já vou mostrar alguns exemplos disto. Onde é que nós encontramos estas condições? Condições muito próximas destas? Ainda não exatamente estes campos elétricos, mas estas condições. Encontramos estas condições do foco dos lasers mais intensos que existem à superfície da Terra. O Prémio Nobel da Física de 2018 foi, precisamente, atribuído à invenção que conduziu a esta nova geração de lasers, e também encontramos estes campos elétricos nos objetos mais extremos do Universo, pulsares, buracos negros e outros objetos compactos, no sentido astrofísico, como núcleos galácticos ativos. Explosões de raios-gama, esmagnetosferas, eventos pulsares, buracos negros, são as condições onde nós podemos encontrar estes campos elétricos extremos. E o que é interessante é que a dinâmica do vácuo, a dinâmica das partículas que são criadas nesse vácuo, determinam algumas das propriedades macroscópicas dos objetos e, definitivamente, determinam os sinais que nós obtemos destes objetos. Por isso é que é importante perceber esta física. Quais é que são os problemas fundamentais que nós temos tentado responder? Por um lado, temos tentado compreender qual é que é o comportamento do vácuo e da matéria. Isto está intimamente ligado, porque a partir do momento em que nós criamos pares de eletrão-positrão, deixamos de ter apenas vácuo, temos algo muito mais complexo. Quando começamos a atingir aquelas intensidades, é levantada a 23 watts por centímetro quadrado, e aquilo é o recorde máximo da intensidade que nós temos no laboratório com lasers. E depois, como é que nós podemos compreender e explorar este comportamento altamente complexo da matéria, fortemente não linear, um problema de muitos corpos, como é que nós podemos compreender esta dinâmica, recuindo a uma combinação que é sempre de teoria, de simulações numéricas e cada vez mais de experiências, que torna isto bastante mais interessante e estimulante. Que tipo de experiências é que, que tipo de lasers é que estão a ser construídos? Existe um grande projeto na Europa que se chama-se Extreme Light Infrastructure, que estão construídos de três grandes lasers. É um investimento em cada uma das infraestruturas à volta de 400 milhões de euros, portanto superior a mil milhões de euros no total, que são três pilares, que é o Eli Beam Lines, Atosec e Nuclear Physics. Isto vale a pena aqui como uma parte, isto são infraestruturas científicas com fundos estruturais, foram construídas com fundos estruturais, da República Checa, na Hungria e na Roménia. E um outro exemplo também na Europa é o Extreme Photonics Application Center, que foi anunciado há cerca de uma semana, com um investimento de cerca de 100 milhões de libras no Reino Unido. Isto é, de facto, uma área em que existe uma forte atividade no desenvolvimento destes lasers. O Prémio Nobel da Física esteve no Técnica há menos de um ano, e nós no Técnica, no meu grupo, dois dos professores, o professor Gonçalo Figueira e a professora Marta Fajar, trabalham nesta componente experimental. Eu, a propósito disto, gostava de fazer algumas breves observações, de simulais de caráter histórico. A emissão estimulada, que é a teoria que está subjacente à invenção do laser, foi teorizada por Einstein em 1917. A invenção do laser é de 1960, Theodore Mayman. É interessante que há uma comunicação do Ed Rogli aqui na Academia, em 1963. É uma visão diferente da forma de como é que a emissão estimulada pode ser vista. Isto foi a primeira referência que eu consegui encontrar publicada aos lasers em Portugal. E é interessante verificar, nesta pesquisa que eu fiz, é que não existe um estudo sistemático à forma como a introdução da mecânica quântica aconteceu em Portugal. O professor Mira Fernandes, eu hoje no Técnica tive a oportunidade de ver as notas do curso de mecânica racional dele, e ele tem lá cerca de 30 páginas dedicadas à mecânica quântica. Muito interessante. Não fala de emissão estimulada, mas vale a pena, mas é bastante interessante. É algo que valerá apenas explorar no futuro, e que eu achei bastante interessante. Aliás, a lição inaugural do professor Mira Fernandes, aqui no Instituto de Altos Estudos, também houve uma parte sobre a mecânica quântica. Está publicado na Técnica, é bastante interessante. De qualquer maneira, a primeira evidência que eu consegui encontrar relativamente à presença dos lasers na literatura, na atividade científica em Portugal, é esta comunicação do Ipogli aqui na Academia. O laser foi inventado em 1960, portanto, não é muito pouco tempo depois. Aqui o que me interessa descrever é o que é que acontece quando os lasers... Os lasers, obviamente, são objetos, são máquinas, instrumentos com propriedades únicas. Algumas das pessoas, propriedades únicas, têm uma frequência muito bem definida, são extremamente estáveis. Não é esses lasers que eu estou preocupado, eu estou mais preocupado com as altas intensidades. Portanto, isto é uma cronologia da evolução, da intensidade dos lasers ao longo dos anos. E esta cronologia é interessante porque, à medida que nós vamos avançando no tempo, nós estamos também, e a intensidade máxima destes lasers aumenta, nós estamos também a explorar física cada vez diferente. E é bastante interessante percorrermos estas diferentes câmaras. O laser é inventado em 1960, de Theodor Meiman. Ele rapidamente percebeu que havia formas de aumentar a intensidade e a potência do laser. E aqui este salto, que corresponde a esta transição, é aquilo que corresponde à invenção da chirp-al simplification, foi aquilo que deu origem ao Prémio Nobel da Física de 2018, atribuído a Gerard Baru e a Donna Strick. E o que é interessante aqui? O que é interessante aqui é que, à medida que a intensidade do laser vai aumentando, nós vamos podendo explorar gamas dinâmicas da física. E é fácil perceber porquê. Se nós imaginarmos que temos um eletrão, temos uma onda eletromagnética, sim, em termos muito metafóricos, o que a onda eletromagnética faz é que faz abanar o eletrão. À medida que a intensidade aumenta, a velocidade típica, de repente a velocidade está a variar, mas a forma como o eletrão é agitado, passo o termo, é cada vez maior e a velocidade do eletrão vai aumentando progressivamente. Quando nós estamos a chegar, e já estamos a passar, intensidades para as quais a velocidade do eletrão é muito próxima da velocidade da luz. Como é fácil de compreender, se nós temos cargas, partículas carregadas, a oscilar com acelerações violentíssimas, velocidades próximas da luz, estas partículas começam a libertar, a radiar outros fotões. Energia mais elevada, raiz-x, raiz-gamma e para aí fora. E, portanto, é possível, à medida que a intensidade vai aumentando, nós podemos, primeiro, começar a ter uma ótica não linear relativista, depois podemos começar a polarizar o VAC, a criar os pares do VAC e para aí fora. E, em determinada altura, nós estamos a agitar os iões com a mesma velocidade com que agitamos os eletrões. Portanto, até os iões podem se tornar relativistas. Portanto, nós estamos aqui nesta transição, nestas grandes máquinas, estes grandes lasers estão a ser construídos, estão-nos a fazer chegar a essa transição. Estes grandes lasers, obviamente, não estão a ser construídos para explorar o VAC. Isso é uma das questões fundamentais que querem ser respondidas, mas há um conjunto de aplicações muito interessantes. Eu vou-vos dar só um exemplo que eu penso que é bastante ilustrativo, que é a possibilidade de converter, através de configurações específicas de interação destes lasers com a matéria, é possível converter fotões, ondas eletromagnéticas no domínio do infravermelho em raio-x e raio-gama de forma muito eficiente. Com uma vantagem, é que estes raio-x e estes raio-gama têm durações muito curtas, durações da ordem da duração dos lasers que estamos a utilizar, para dezenas de fentosegundos, centenas de fentosegundos. E a implicação disto é que conseguimos fazer imagens de alto contraste e de alta resolução com estas fontes. Eu estou-vos aqui a dar exemplos, isto é uma colaboração com o Imperial College, de exemplos de vários que foram feitos de tecido de espessura de 5 milímetros, embriões de ratinhos, isto é de materiais, isto é onda de choque gerada por laser. Se eu vos mostrar as imagens que são geradas, por exemplo, num sincrotrão, por exemplo, em que renovo, estas imagens têm resoluções pelo menos comparáveis a estas. Em alguns casos, até resoluções maiores. Portanto, o potencial destes lasers, para a interação com a matéria, de gerar a raio-x e a raio-gama, torna-os também fontes muito interessantes do ponto de vista de ciências materiais, biologia e perifórmula. Mas eu agora gostaria de voltar um bocadinho à questão de explorar estes regimes mais intensos. A questão da dinâmica do vácuo, essa expressão, na presença de campos intensos, é algo que já tinha, de certa forma, sido explorado antes da mecânica quântica. Eu vou-vos mostrar só mais um conjunto de equações. Mas aqui o que é fundamental é que Eisenberg e Euler já tinham previsto que quaisquer correções às equações de Maxwell teriam que ter uma determinada forma e que essa forma teria que ser aquela que eles propuseram em 1936. Portanto, muito antes da mecânica quântica, como nós sabemos que as equações de Maxwell têm que manter um conjunto de propriedades, têm que ser invariantes, relativistas, têm que ter um conjunto de propriedades, foi fácil para eles postular quais é que deveriam ser as correções à eletrodinâmica clássica na presença de campos ultraintensos. Portanto, as primeiras correções semiclássicas à eletrodinâmica clássica. E o que é interessante é que, no vácuo, só campos, as equações de Maxwell mantêm-se inalteradas. A única diferença é que, parecem os termos de polarização e magnetização, têm formas muito mais complexas e é fácil de perceber que isto é fortemente não-linear. Temos aqui termos em E ao quadrado e B ao quadrado, E ao campo elétrico, B ao campo magnético ao quadrado. Isto é fortemente não-linear. Portanto, em 1936, muito antes da mecânica quântica, já era óbvio que, na presença de campos muito intensos, as propriedades do vácuo seriam profundamente alteradas e as equações já indicavam-se. Já na altura, e depois mais tarde, outros trabalhos mostram isso, que estas correções são relevantes em cenários astrofísicos, são relevantes nestas interações na zero-matéria, e também podem ser uma forma de tentar extrair consequências, outras consequências observáveis das previsões fundamentais da eletrodinâmica quântica. É fácil perceber que a física que está associada a estes processos, quando há campos muito intensos, é extremamente complexo. Se nós tivermos apenas um eletrão, por exemplo, tivermos um campo magnético, o eletrão move-se com velocidade relativista. Este é um caso muito simples que os alunos de eletromagnetismo estudam. Este eletrão vai radiar com uma determinada potência e com uma determinada frequência típica. Aqui o que é interessante é que já podemos ter em laboratório condições em que estes campos são tão intensos, estes campos são tão fortes, que a potência radiada e a frequência que é radiada, a potência e esta frequência, são tão fortes que os fotões são de muito elevada energia, podem ser raiz gama, e mais interessante ainda, a dinâmica, a própria dinâmica dos eletrões, é afetada pela forma como eles radiam energia. Isto é, os eletrões estão a radiar tanta energia, na sua trajetória, que eles, na prática, praticamente podem perder metade, um terço, um quarto da sua energia cinética. De uma forma extrema, podem até parar. Isto é um problema extremamente interessante, porque quando estudamos eletrodinâmica clássica, há uma fórmula muito esquisita nos livros de eletrodinâmica clássica, que é uma fórmula de vida a Abraham Lawrence e Dirac, que é a única fórmula destes livros mais fundamentais da Física, em que aparece uma terceira derivada da posição em ordem ao tempo. Portanto, nós temos a primeira derivada da posição em ordem ao tempo, é a velocidade, depois temos a aceleração, e depois temos a derivada da aceleração em ordem ao tempo, que o termo em inglês é jerk. Por acaso, não sei qual é que é o termo. E esta equação tem uma particularidade de ter soluções que não são físicas. E só muito recentemente, por estranho que pareça, só muito recentemente é que foi possível perceber quais é que eram as soluções físicas. Portanto, isto mesmo no caso clássico, em que temos a dinâmica de uma partícula, num campo intenso, a radiar fortemente, e a radiar tanto que pode parar, só muito recentemente é que foi possível esclarecer algumas dúvidas fundamentais na teoria, por um lado, e só muito recentemente é que se estão a fazer experiências para clarificar estas dúvidas. Portanto, isto é muito interessante. Quando vamos para a eletrodinâmica quântica, isto passa a ser ainda mais complexo. Porque hoje, como já vos mostrei, nós temos um campo forte, a partícula, o vácuo, o próprio vácuo gera, pode gerar partículas, se o campo for suficientemente forte, mas temos ainda processos mais complicados. O elétron, quando é desviado, por exemplo, por um núcleo, radia fotões, um processo necessitado por o programa estral, e estes fotões podem ser de muita alta energia. Um próprio fotão, quando passa próximo de um núcleo, do núcleo pesado, pode gerar pares de eletromos. O eletrão, o eletrão, interagir com o núcleo, tem um conjunto de reações, uma química da eletrodinâmica quântica que é bastante complexa. O mesmo quando nós temos eletrões na presença de campos. Nós designamos estes processos incoerentes, são partícula-partícula, e estes processos, quando envolvem a interação de partículas com campos, campo elétrico ou campo magnético, temos um conjunto de processos extremamente complexo. O que é interessante é que agora, com a existência com estes lasers, nós podemos não só explorar estas reações, que obviamente já foram estudadas em aceleradores, mas também podemos começar a compreender a sua evolução autoconsistente quando geramos muitas partículas, que é o que é relevante nos cenários astrofísicos. Um dos exemplos de experiências que estão a ser feitas é isto que eu tento aqui descrever. Um laser destes muito intenso é separado em dois, um destes lasers serve para gerar um feixe de eletrões atrás, não me interessa aqui exatamente os detalhes, e agora com outra parte do laser nós fazemos colidir este laser com este feixe de eletrões. Se este feixe de eletrões tiver energias muito elevadas, se este laser for de intensidade muito elevada, nós medimos o arrefecimento e a travagem deste feixe de eletrões. Há um conjunto de análises que fizemos no meu grupo relativamente ao desenho destas experiências, que estão a permitir fazer as experiências, e dar aqui um exemplo destas experiências. Isto é uma experiência que foi realizada há cerca de ano e meio, em que um destes lasers é focado no jato de gás, gera os eletrões, e depois a outra parte do laser é enviada, este é por aqui, depois há uma outra parte do laser que é enviada em sentido contrário a estes eletrões, e nas experiências o que está a ser analisado é a forma como o espectro dos eletrões, este é o espectro sem laser, é o preto, sem este laser a colidir com os eletrões, é este preto, e quando ele colide, quando o outro laser vem em sentido contrário, nós vemos que a energia dos eletrões diminui, portanto, estamos nesta fase em que estamos a tentar compreender quais é que são os diferentes mecanismos que estão a levar ao brandamento, à travagem deste feixe de eletrões. As experiências ainda estão longe de ser totalmente elucidativas, porque há outros processos aqui em jogo, mas o que eu vos queria aqui transmitir é que apesar de estarmos a olhar para uma situação, estudar um caso extremamente simples, desde ainda do âmbito quase da eletrodinâmica clássica, há um conjunto de informação e um grande interesse em tentar explorar os fundamentos destes processos. Quando nós vamos para intensidades mais elevadas, como eu vos mostrei, a gama de processos de eletrodinâmica quântica é muito maior, e portanto a complexidade aumenta-se efetivamente. Para vos ilustrar qual é que é esta complexidade, há um filme que eu gosto de mostrar muitas vezes, que é o mais simples que nós conseguimos conceber para ilustrar toda a complexidade destes processos. Duas ondas eletromagnéticas, dois lasers e apenas um eletrão lá no centro. É quase impossível ser mais simples do que isto. São mais simples se nós tirássemos o eletrão, mas aí era mais difícil de explicar toda a física. Portanto, como eu vos transmiti, o eletrão vai oscilar de forma muito violenta. Isto são campos com intensidades 10 elevatadas a 24, 10 elevatadas a 25 watts por centímetro de quadrado. Isto é uma simulação numérica, ainda não é uma experiência. E como resultado desta aceleração forte que o eletrão vai sofrer, vai irradiar, vai irradiar a raiz gama. Estes próprios raios gama vão interagir com o campo de laser, com estas ondas eletromagnéticas. Dessa interação destes fotões de alta energia com o campo de laser, vão-se gerar novas partículas, vão-se gerar novos pares de eletrão positral. E por aí fora. Portanto, nós temos aquilo que se designa na literatura como uma cascata de eletrodinâmica quântica. Isto é interessante estudar em laboratório, porque estas cascatas são críticas para nós percebermos o que é que se passa na emissão das estrelas neutróis. Eu já vou mostrar este, um exemplo da física que acontece aí. Mas isso é uma das motivações principais para estudarmos em detalhe esta questão das cascatas. Portanto, vamos lá pôr aqui as ondas eletromagnéticas. Duas ondas eletromagnéticas interagem com o eletrão. Portanto, o eletrão é aquele azul, está ali, é o oscilar, começa a oscilar. Estão a ver, já está a irradiar fotões, são aqueles amarelos. E os fotões, por sua vez, há uma probabilidade, uma probabilidade de que começam a gerar os próprios pares de eletrão e positrão. E temos esta cascata, que gera esta nuvem de eletrões e positrões. Aqui a complexidade não surge dos processos individuais, que estão aqui envolvidos, que são relativamente bem conhecidos, mas a complexidade vem de, nesta fase ainda não, mas a dinâmica do sistema ser bastante mais complexa e ser coletiva. Ser uma dinâmica coletiva dos fotões, dos positrões e dos eletrões. Onde é que estas intensidades, estas intensidades também existem, estas intensidades equivalentes, já existem em aceleradores de partículas. É preciso dar o devido crédito. Aceleradores como o Large Hadron Collider, o CERN, o SPS, que é um anel que alimenta o LHC no CERN. Uma máquina que está, neste momento, a ser projetada é o International Linear Collider. Ou um acelerador, que é o SLAC, já tem intensidades que são comparáveis àquelas que nós temos nos lasers, desde 24W por centímetro quadrado, desde a vantagem de 18, desde a vantagem de 19. Agora, por desenho, isto é um aspecto interessante, por desenho, estas máquinas tentam evitar estes regimes onde estes fenómenos podem acontecer. Eu vou-vos dar um exemplo do que é que estas máquinas operam. Estas máquinas operam num regime que se designa por de disrupção baixa. Portanto, temos um feixe de eletrões e um feixe de positrões e no ponto de interação dos dois eles quase passam um pelo outro quase de forma não perturbada. Portanto, há as reações todas mas do ponto de vista coletivo dos campos elétricos e magnéticos que estão associados a cada um destes feixes eles passam de forma quase não perturbada. No entanto, é possível desenhar a carga destes feixes de forma a que eles tenham um comportamento significativamente mais violento e existe um regime que se designa por regime de confinamento em que esta interação é bastante ainda mais complexa. A diferença entre estes regimes é caracterizada por um parâmetro que aqui não é particularmente importante mas tem a ver com o comprimento do meu feixe e tem a ver com a carga que existe no meu feixe. A generalidade, aliás, todos os aceleradores de partículas funcionam neste regime este regime de disrupção baixa. Portanto, nós estamos neste momento a tentar convencer os nossos colegas que trabalham nestes aceleradores a explorar estes regimes um pouco mais exóticos porque nestes regimes mais exóticos nós, em princípio, poderemos gerar campos elétricos mais intensos que nos levam para condições mais próximas. Aliás, nos aceleradores convencionais no LHC e nestas máquinas em Stanford os feixes não têm uma secção cilíndrica não têm uma secção circular aliás. Os feixes são o género de umas panquecas assim que o feixe do LHC é assim para eles colidem assim desta maneira. É precisamente para evitar estes fenómenos de disrupção do feixe. Quando os feixes são simétricos mais facilmente têm estes fenómenos de disrupção. Nós estamos a tentar convencê-los a fazer isso. E porquê é que nós os estamos a tentar convencê-los? Nós estamos a tentar convencê-los porque com ligeiras alterações ou ligeiras alterações no desenho de algumas destas máquinas é possível atingir regimes em termos da intensidade dos campos ainda mais extremos do que aqueles que nós temos que nós conseguimos atingir com lasers. E tão extremos são regimes tão extremos em que a própria eletrodinâmica quântica deixa de ser uma teoria perturbativa passa a ser uma teoria não perturbativa. Isto é, passa a ser uma teoria mais próxima da cromodinâmica quântica. Uma teoria de campos strongly coupled. Isto é bastante interessante. Há uma conjetura dos físicos soviéticos relativamente a isto e recentemente nós demonstramos que é possível nestas condições extremas com feixe de alta energia como de elevada carga e de comprimentos relativamente curtos e muito focados é possível criarmos condições em termos de campo elétrico autoconsistente do feixe no foco da interação em que a própria eletrodinâmica quântica poderá não ser válida. Nós sabemos que a eletrodinâmica quântica é uma teoria perturbativa não sabemos o que é que acontece quando a teoria se torna quando estes parâmetros aqui da teoria perturbativa deixam de ultrapassar aquele valor e há uma conjetura que de facto a teoria muda um bocadinho de caráter. Os desenvolvimentos nestes na exploração destes campos extremos são muito interessantes do ponto de vista laboratório. Qual é que é a ligação disto com a astrofísica? A ligação destas questões com a astrofísica é porque de facto nestes cenários mais extremos de pulsares de buracos negros é onde nós temos estes campos de forma natural e é fácil perceber porquê estes objetos são uma estrela de neutrões por exemplo são objetos que têm um campo magnético semelhante ao campo magnético tipolar como o que nós temos na Terra a diferença é que estas estrelas estão a rodar a uma velocidade muito rápida por um lado e como resultado desta rotação e destes campos magnéticos no polo destas estrelas há campos elétricos que são 10, 20 vezes superiores àquele campo elétrico de Schwinger. E associado associado por exemplo aos pulsares nós continuamos a não saber a não compreender em detalhe porque é que os pulsares têm as propriedades de radiação que nós observamos na Terra nós sabemos que a radiação dos pulsares tem uma componente no espectro eletromagnético na parte de rádio que é coerente nós sabemos que os pulsares radiam praticamente no espectro no espectro todo mas não sabemos quais é que são os mecanismos físicos que levam a algumas destas propriedades. E como a única informação que temos é modelos analíticos e olharmos para estas estrelas e recolhemos a luz uma parte daquilo que podemos inferir até recentemente estava limitado pelas ferramentas que tínhamos à nossa disposição. Relativamente aos buracos negros a mesma coisa os buracos negros também têm muitos buracos negros têm também um campo magnético têm uma magnetosfera também estão em rotação e portanto há um conjunto de dinâmica da forma da matéria à volta do buraco negro também é determinada por muitos destes processos que eu tenho estado a descrever. Compreender a dinâmica da matéria e do próprio vácuo nestas condições é fundamental para que conseguimos compreender aspectos tão simples como a luz que é emitida que é emitida dos pulsores. Isto é uma ilustração muito simples de qual é a visão que nós estamos agora a construir destes processos isto são linhas de campo a sair do pulsar do polo do pulsar em que são inicializados apenas com o eletrão o eletrão vem por aí por aí o campo magnético é tão forte que apesar de inicialmente só termos um eletrão começamos a gerar pares de eletrão positrão e fotão e é desta forma e através destes mecanismos que nós e a comunidade científica em geral entende que as magnetosferas destes objetos são formadas. Portanto o que é transformador atualmente é a nossa capacidade que não existia há cinco anos é a nossa capacidade de fazer modelos globais destes objetos fazer modelos globais de pulsares fazer modelos globais de buracos negros para compreender estes processos de como é que se forma a magnetosfera à volta destes buracos negros. Eu gostava de ajudar aqui um exemplo sem entrar em muitos detalhes isto é uma das simulações que nós fazemos isto representa isto é o eixo de rotação do nosso pulsar e o que nós temos tentado compreender é será que os efeitos da eletrodinâmica quântica modificam a dinâmica do vácuo nos pós-pulsar o que acontece quando nós mudamos os modelos os modelos que nós usamos para a produção de pares aqui nesta zona. O verdadeiro teste destes pulsares de qualquer pulsares numérico que nós fazemos é perceber se eles se a sua taxa de rotação diminui porque nós sabemos que os pulsares devido à sua estão a radiar e portanto radiam não só ondas eletromagnéticas mas também ondas gravitacionais mas nós sabemos que eles têm que perder energia e portanto o teste para saber se nós temos o que nós designamos um pulsar ativo é verificar se de facto o seu momento angular diminui ou não. Isto é a ilustração que este pulsar funciona. Mas deixem-me de-vos ilustrar o que é que nós estamos a fazer estas simulações em que nós olhamos para a forma e para as zonas onde os eletrões e os positrões se formam isto são vários períodos de rotação do nosso objeto e depois tentamos compreender qual é que é o estado estacionário destas magnetosferas. Uma primeira fase estamos a compreender o estado estacionário. Depois o que fazemos é simulações numéricas destas zonas aqui mais próximas do polo para estudar as propriedades da radiação. Isto só é possível porque nós estamos a incluir toda a física de primeiros princípios nas nossas nas nossas simulações. um outro aspecto que é relevante e que já é possível fazer é perceber qual é que é a turbulência nestes no disco de acressão à volta de um buraco negro. Esta imagem é bastante famosa a imagem do Event Horizon Telescope que está no centro desta galáxia M87 mas a luz a luz que nos chega é determinada pela forma como a matéria radia à volta do buraco negro deste disco de acressão. Isto tem não só componentes de dinâmica dos flúteos mas também tem componentes de alguns destes processos que eu discuti. E o que é interessante é que nós agora conseguimos fazer simulações de primeiros princípios de zonas no caso dos buracos negros ainda relativamente pequenas mas em alguns casos de simulações globais destes sistemas. E a propósito disto eu encontrei uma frase visionária do professor Pino Peixoto que já em 1987 ilustrava perfeitamente aquilo que nós fazemos é que ao permitir a realização de experiências matemáticas e numéricas sob uma variedade de condições a simulação matemática constitui um laboratório dentro de casa da natureza e da própria sociedade. Portanto o que é interessante é que isto é em 1987 agora as coisas ainda são mais espetaculares e isto é um pouco o salto que nós conseguimos dar em termos da modelização destes objetos e da sua modelização a partir dos modelos matemáticos que se baseiam cada vez mais em primeiros princípios. A ilustração que eu gosto de dar do salto gigantesco que nós demos em termos computacionais é uma comparação de escalas as escalas que eu gosto de comparar é se nós compararmos a idade do universo com um piscar de olhos é praticamente a mesma diferença de escalas isto são 18 ordens de grandeza é praticamente a mesma diferença de escalas do custo de uma operação de vírula flutuante dos anos 40 com o custo de uma operação de uma vírula flutuante hoje. São 17 ordens de grandeza aqui. e um piscar de olhos comparado com estes impulsos laser que eu vos estive a falar até agora são 16 ordens de grandeza. Isto são para dar uma ideia da escala. Eu gosto de dar este exemplo porque isto de facto esta comparação aqui demonstra que o que conseguimos fazer atualmente do ponto de vista da simulação numérica é qualitativamente é qualitativamente diferente. Não é apenas mais é diferente. É significativamente diferente. o tipo de modelos que nós usamos são modelos muito simples foram introduzidos nos anos 60 os modelos que eu vos mostrei algumas simulações e que servem de base à nossa investigação são modelos em que nós avançamos partículas carregadas numa malha resolvemos aquelas equações de Maxwell na sua versão no vácuo mais simples ou mais complexo nesta malha e fazemos avançar as partículas. Não é muito mais do que isto. Só formalizando um pouco nós integramos as equações de movimento avançamos as partículas se há fotões se há outros processos ocorrer nós emitimos esses fotões criamos os pares e colocamos na simulação depois agarramos na corrente que estas partículas transportam e depositámos-las na malha avançamos as equações de Maxwell interpolamos as equações de Maxwell para os campos nas partículas para determinar a força e depois fazemos isto o número de vezes que for forneçado. Portanto, do ponto de vista dos primeiros princípios é algo muito simples. A ferramenta que nós usamos no técnico tem sido desenvolvida com a Universidade da Califórnia em Los Angeles e neste momento é usado em todo o mundo e para além disso o que é extraordinário é que os avanços do ponto de vista computacional permitem-nos não só fazer não só fazer estes filmes que eu mostrei mas também fazer algo que eu vos convido quando tiverem oportunidade para nos visitar de fazer uma imersão em realidade virtual nestas simulações. Portanto, é possível nós estarmos dentro de um destes objetos um destes pulsares. portanto, eu penso que estou a chegar ao fim do meu tempo só vos queria transmitir algumas ideias centrais. De facto, a combinação das oportunidades criadas pelo acesso a estes lasers extremos e o poder computacional estão-nos a permitir voltar a questões fundamentais para as quais nós não tínhamos as ferramentas para responder. isto permite-nos fazer experiências conceptuais que nos vão permitir responder a questões que são fundamentais quer do ponto de vista do laboratório quer do ponto de vista da astrofísica e também planear novas experiências. Estas experiências virtuais ligadas a observatórios e a diagnósticos sintéticos estão-nos a permitir fazer ligação direta com observações astrofísicas e eu penso que isto é bastante excitante e do ponto de vista obviamente de potencial para a aplicação de muitos destes problemas muitas destas questões esta combinação de simulações com experiências é fundamental e em particular está-nos a permitir desenvolver novas ferramentas utilizando estas fontes secundárias quer de raio-x quer de raio-gama que eu penso que no futuro se tornarão mais como outros e portanto haverá com certeza mais oportunidades para eu vos transmitir os avanços que continuarão a existir nesta área e pronto era isto muito obrigado portanto parabéns para a apresentação este é um campo realmente muito interessante eu queria fazer uma pequena pergunta de uma coisa que eu não percebi bem e queria pedir um comentário portanto primeira pergunta nesse aspecto da alteração para os aceleradores o que está a propor não é uma alteração da energia é uma alteração do perfil do fecho ora quando o perfil do fecho varia o parâmetro de impacto varia na reação com certeza mas está a ser sugerido que a reação se altera qualitativamente é o seguinte é o seguinte o o o o o nosso objetivo é é quando estamos a desenhar estas estas experiências atingem-me, se eu vou aqui o nosso objetivo é gerar os campos elétricos e magnéticos mais intensos possíveis no laboratório mas o nível da reação de partícula alimentar altera-se qualitativamente, não serve alterar só se altera o parâmetro de impacto o que se vai alterar é que os processos se nós estamos a estudar, em vez de acontecerem partícula a partícula irão acontecer partícula a partícula mas num campo mais intenso a alteração vem daí a alteração vem daí está percebido essa é a questão fundamental é interessante e já está percebido o comentário que eu pedia era sobre o papel as perspectivas do papel dos lasers intensos no confinamento inercial certo isso é uma questão é uma questão que tem uma longa história tem uma longa história o maior laser do mundo é a National Ignition Facility nos Estados Unidos que é um laser que tem que é o tamanho de um estádio são três campos de futebol americano que são iguais aos campos de futebol europeu é a dimensão desse laser são cerca de 190 e tal feixes laser que são combinados num alvo num alvo que é um silíder d'or assim desta altura tem uma esfera de deutéria de cerca de um centímetro de raio lá dentro portanto aquilo é uma experiência extremamente complexa começou a ser desenhada em meados finais dos anos 80 e os lasers quando foram ligados foi no final dos anos 90 atingiram exatamente as especificações para as quais foram desenhados em 1985-87 o problema é que em 1985-87 o nosso conhecimento das instabilidades hidrodinâmicas a três dimensões ainda era bastante limitado era essencialmente um conhecimento não era a 3D não era a três dimensões era a 1D e as instabilidades hidrodinâmicas a três dimensões têm problemas complexos conclusão no alvo desta National Ignition Facility foram atingidos as especificações do laser que foram inicialmente desenhadas mas a física pregou uma partida que é sempre bastante mais complexa do que nós conseguimos prever portanto a National Ignition Facility falhou o alvo de atingir ignição em 2008-2009 falhou esse alvo a razão é simples é de facto aquilo é um processo bastante complexo da fusão inercial é indireta como elas estão a fazer que é um processo em que é necessário comprimir comprimir um alvo 100 mil vezes a sua densidade inicial mas neste processo de compressão as acelerações são tão fortes que há estas instabilidades do tipo Rayleigh Taylor e outras que para as quais o conhecimento em três dimensões não permitiu um desenho perfeito das especificações dos lasers portanto não há não há nada com as expectativas com as máquinas que existem não se nós tivéssemos um laser com o dobro da energia de certeza que iria funcionar esse é que é o problema é dificuldade de facto isso é um excelente exemplo de como os modelos quando os modelos não são os modelos matemáticos não são suficientemente detalhados podemos falhar um fator 2 neste caso significa funcionar ou não funcionar neste caso não funcionei felizmente gostaria de começar por cumprimentar o professor o confrado Luís Oliveira e Silva pela interessante comunicação que nos trouxe aqui sobre um tema tão tão avançado tão difícil de seguir pelo menos para os químicos mas que ele aqui enfim apresentou de uma forma extremamente apelativa há um aspecto entre muitos outros claro mas há um aspecto que chamou a minha atenção em particular que é a diminuição da cinética do eletrão no resultado da irradiação luminosa fotões será possível transferir este resultado para a escala cósmica e portanto será que há um efeito sensível significativo na expansão do universo porque de facto há tanta luz que cada vez conseguimos ter acesso a uma intensidade mais reduzida mais reduzida para nós aqui obviamente mas a intensidade quando é emitida é elevadíssima será que isso pode ter algum efeito ou não é simplesmente desprezável no que se passa pensamos em termos de expansão do universo estes abrandamentos esta radiação tão forte que tem um efeito direto na dinâmica geralmente as partículas têm que se mover a velocidades muito próximas da luz e os campos elétricos serem muito intensos e isso felizmente para nós não existe em muitas partes do universo portanto é um fenómeno que é relevante quando nós olhamos para as estrelas neutrões e para os buracos negros sem dúvida nenhuma é fundamental para percebermos a radiação e há propriedades algumas propriedades da radiação eu penso que não terá um efeito na dinâmica global do universo dessa maneira porque as velocidades não são tão elevadas por um lado e os campos também não são tão intensos obviamente qualquer partícula carregada sobre a ação de uma aceleração radia portanto há sempre uma transferência de energia das partículas para os voltões desta maneira mas também há os processos inversos fotões de alta energia raios gama que trocam energia com os eletrões isto depende um bocadinho dos balanços energéticos e não só o que existem entre as diferentes populações que estão envolvidas na troca de energia eu penso que globalmente este efeito do arrefecimento radiativo tem impacto direto nestes fenómenos mais extremos mas globalmente eu diria que não terá um efeito apreciável muito fundamental quando referi-se logo ao princípio que era o vácuo e vamos imaginar que eu tenho aqui um quadradinho de vácuo e disseste bem dentro do vácuo nascem pares de eletrões e apositorios vai ok tudo bem para mim a conservação da carga mantém-se claro fico feliz a conservação da carga mantém-se mas a conservação da massa e da energia é que eu não percebi como é que era porque se há um eletrão se há um eletrão à massa e ou foi criada alguma energia como é que o par se aparece sem haver energia quer dizer aí fiquei baralhado isto tem que ser visto do ponto de vista das probabilidades de existirem flutuações quânticas estas flutuações existem é algo que é inevitável da mecânica quântica enquanto temos uma descrição estatística do vácuo agora do ponto de vista médio isso não há dúvida nenhuma não há dúvida nenhuma eu concordo concordo em absoluto agora do ponto de vista estatístico e do ponto de vista da descrição que nós temos pela heterodinâmica quântica há flutuações e estas flutuações a forma como são descritas a visão que existe atualmente são estes pares virtuais uma parte já está a segunda parte isso significa que o vácuo tem temperatura eu falo-me de confusão falar nisso porque a única maneira como eu percebi que isso se criasse isso é energia embora seja vácuo eu confesso assim vista dessa perspetiva não sei se consigo dar uma resposta porque é eu que fico abaralhado mas de facto eu só vi mais uma para quem não sabe destas coisas uma coisa que me faz confusão e que eu achava que era extremamente interessante que é usar feixes para arrefecer por exemplo um gás de maneira que as moléculazinhas ficassem quietinhas e sossegadas pronto e eu faz-me imensa confusão como é que com energia eu consigo para todos os efeitos é tirar a energia portanto se pudeste explicar um bocadinho esse problema isso não é exatamente a mesma não é exatamente a minha especialidade mas é aqueles fenómenos de arrefecimento o laser que deu o laser cooling que deu origem ao prémio Nobel também em 2018 e também já tinha dado o prémio Nobel o prémio Nobel de 2018 a outra parte não é não é exatamente o laser cooling mas é associado a isso a forma como eu vejo isso é se nós temos se nós temos um se nós temos um átomo com uma determinada com uma determinada velocidade em que se contrapropaga com com o feixe com o feixe laser sintonizando sintonizando a frequência nós podemos trocar trocar fotões e trocar momento com o com o ato que leva ao seu ao seu abrandamento é sempre necessário assumir que existe que existe essa existe este efeito Doppler que permite essa troca alguém mais quer fazer perguntas por os vistos não Luís muito obrigado em nome de todos nós seguramente é meu também obrigado pela lição de física de extremos muito a física que a gente não vê todos os dias que não se sente mas que existe obrigado muito obrigado obrigado ah é é é que eu posso deixar esperar hoje formalmente a entrada na academia das ciências faz não na votação se é só o pré-requisito faz nesta ação que tu fizeste hoje ou seja na entrega da tua primeira apresentação formal já que a tinhas feito uma também sobre leja mas era completamente diferente mas ainda não eras membro agora és membro totalmente na academia das ciências ok em latim como em folga sim sim a academia antes entregava isto sincero em pois era um problema para a gente deslovar uma coisa desta deslovar a verdade se por acaso algum de vocês for muito curioso pode ver o diploma dado do ano em que se fundou a academia das ciências não é este não é este pois não está lá em cima e que tivermos o gosto de receber outro dia ok muito obrigado é uma é uma grande honra uma grande honra poder contribuir e eu espero corresponder às expectativas da academia quando viram aqui à minha eleição muito obrigado muito obrigado e aí e aí e aí Obrigado.